Estamos a dizê-lo desde de manhã, desde as 10. Estamos a dizê-lo desde as 10 horas da manhã. Vamos contar ao país, às pessoas que nos seguem, porque eu acho que importa, que seguem o programa, porque a partir do momento em que a Maria abre o envelope, as coisas mudam, Maria. As coisas mudam e vocês fazem parte do nosso dia-a-dia e fazem parte um pouquinho das nossas vidas e nós fazemos parte um bocadinho das vossas. Mas em meu nome pessoal só posso agradecer todo o carinho que tenho recebido ao longo dos anos e o amor que sinto diariamente vindo desse lado. Este comunicado não é sobre o programa, não é sobre a TVI. Aquilo que aqui está dentro é sobre mim. E eu não queria que soubessem por mais ninguém, queria que soubessem por mim e queria que soubessem todos ao mesmo tempo. Quem está aqui em estúdio comigo, quem está na redação a ver-nos, quem está na nossa regi, os nossos colegas operadores, os nossos convidados que por aqui ficaram e continuam aqui sentados, quem me segue nas redes sociais, quem me segue aqui no programa. E por isso mesmo esta notícia será dada a todos ao mesmo tempo, em todas as plataformas. nada me deixa mais feliz e como vida do que vos dizer que eu vou ser mãe. A Maria vai ser mãe! A Maria vai ser mãe! Está aqui! E o Pedro vai ser pai! E o Pedro vai ser pai! Olha, está lindo! A Maria está grávida! Estou! Eu e o meu Pedro! Vós são grávidos! Está aqui! Já não precisa encolher a barriga! Já não precisa encolher a barriga! Obrigada, Cris de Pedro! Tenho a equipa a dar-me os parabéns! Já não conseguia disfarçar mais! Já não dava para disfarçar mais! Está aqui dentro! Vem aí! E eu estou muito feliz! Ai, estou-me tão contento! Meu Deus do céu! Olha lá! Como é que soubeste? Ai! Mostra a barriguinha! Fez-me-te a cusco! Vamos lá de lá! Pois? Olha! Não dá! Já não dava mais! Já não dá para esconder! Eu bem dizia! Estou inchada! Comido mais ontem! Fazer retenção! Já não dava mais! Estou a fazer retenção de líquidos! Olha! Tu partilhaste agora nas redes também! Partilhei ao mesmo tempo nas redes! Está cá a minha Joana! Está, Joana? Está nas redes! Podemos ver o vídeo! Podemos ver o vídeo! Ora, mostra lá o vídeo! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!